Gente, olha só, de cada três cidades brasileiras, pelo menos uma já sofreu com os impactos, né? O impacto das mudanças climáticas, como por exemplo enchentes ou até mesmo a estiagem. Pesquisadores alertam para o aumento da temperatura no planeta, resultado de um progresso, mas também falta de conscientização do homem. Veja. Seres humanos e meio ambiente. Uma relação antiga que com o passar do tempo se tornou conflituosa. Se num determinado momento da história foi possível utilizar os recursos naturais com o mínimo de impacto possível, o aumento populacional e a chegada da modernidade a partir do século XVIII desequilibraram completamente o ecossistema no planeta. A era moderna foi marcada, entre outras coisas, por guerras, mudanças de pensamento e na lógica de produção e de consumo. A busca pelo progresso ganhou força em todo o mundo. As pessoas saíram do campo para as cidades, indústrias surgiram, a ciência e a medicina avançaram e muito. Só que na mesma proporção, o meio ambiente foi alterado. O preço dessas mudanças é alto e a sociedade sente agora o impacto deste comportamento. O consumismo, por exemplo, da sociedade moderna gera muito lixo. E o lixo é o principal produtor de metano na cidade, que é um dos gases de maior aquecimento na atmosfera. Portanto, de maneira bastante simplificada e sem falar dos outros gases, Você tem na era industrial a intensificação do processo de produção, indústria, tecnologia, mundo eletrônico hoje, uma população que demanda cada vez mais, porque ela também é maior, e portanto geração de muito mais gases. Nos últimos 170 anos, a temperatura da Terra subiu no mínimo 1,1 graus Celsius por causa das emissões de carbono, o que representa uma ameaça à vida humana, vegetal e animal. Como consequência das ações do homem, os desastres naturais deixaram de ser raros. Desde janeiro de 2019, mais de um terço das cidades brasileiras enfrentaram situações de calamidade pública por estiagem, tempestades, enxurradas ou alagamentos. Em função de lucro máximo da produção e do consumo, não se ateve à atenção devida às bases ecológicas da vida. A emissão de gases poluentes, o desmatamento e o consumo desenfreado aumentaram. Estas também são marcas do desenvolvimento dos últimos 200 anos. Aquecimento global e eventos extremos, como as chuvas dos últimos dias no litoral de São Paulo, se tornaram cada vez mais frequentes. Um levantamento do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo revela que desde 1988, mais de 4 mil pessoas morreram em deslizamentos de terra no Brasil. Só em 2011, foram quase mil vítimas. Os eventos extremos estão cada dia mais colocando os homens contra a parede. O poder político tem que tomar alguma ação. O sistema de comunicação tem que atuar no sentido de conscientizar pessoas, de conscientizar organizações, os estados, tudo. Enfim, nós chegamos num momento em que não é mais possível deixar de lado essa preocupação. Essa é apenas a primeira de uma série de reportagens sobre esse assunto que o jornalismo da Band está preparando para você. Estamos cada vez mais invadindo espaços que não nos pertencem. A natureza vai dando a sua resposta, infelizmente, a cada ano de forma mais intensa.